Música Oferecimento Arsenal Muito boa tarde meus amigos da Rede Bandeirantes de todo o Brasil Aí está o ginásio completamente tomado aqui na cidade de Foz do Iguaçu Ginásio Costa Cavalcante E a gente agora vai ficar com as atenções presas Nessa partida final que promete muito envolvendo o Brasil e seleção da Argentina E eu fico feliz em ver a seleção da Bolívia Dar o sufoco que deu inclusive no Uruguai Mostrando a evolução do esporte aqui na América do Sul Confesso que fiquei triste com a desclassificação dos bolivianos Tenho nada contra o Uruguai não, esportivamente falando Mas o Uruguai já está acostumado a grandes competições Já foi a mundiais, enfim A Bolívia lutou, foi bonito, foi realmente bonito E agora vamos ver Brasil e Argentina Brasil vai chegando aí Juntamente com a seleção da Argentina E vamos acompanhar a festividade aqui Na quadra do Costa Cavalcante na cidade de Foz do Iguaçu Porque hoje o Brasil, como disse o Rivelino ontem Está devendo Soube que houve uma reunião dos jogadores a mais Pedindo um determinado empenho a mais Para que hoje contra a seleção da Argentina A gente possa ver o verdadeiro futebol brasileiro Que tantos títulos já nos proporcionou E a torcida aqui é nota mil Nota dez Ginásio completamente tomado Festivo Todo ele em verde, amarelo e azul Recebendo de braços abertos a seleção brasileira de futebol de salão Vamos ver o que acontece na quadra com os argentinos Os nossos eternos rivais Esportivamente falando também Primeiro Vamos ao hino nacional da Argentina O que acontece na quadra do Costa Cavalcante na Argentina Mais uma vez a manifestação do público aqui de Foz do Iguaçu Cantando o hino nacional brasileiro Seleção da Argentina perfilada respeitosamente Acompanhou a manifestação brasileira Jogadores estavam perfilados É bom que a gente registre isso Porque afinal de contas, às vezes A gente não é bem recebido E quando a gente é bem recebido A gente tem que dizer O time da Argentina soube respeitosamente Ouvir o hino brasileiro Jogadores, todos eles Olhando E observando essa multidão Cantando aqui no ginásio Costa Cavalcante Agora anunciado jogador por jogador Pela seleção da Argentina Vamos aproveitar para trazer a escalação do Brasil Vamos lá O Brasil Luciano briga pelo 12º título consecutivo do campeonato sul-americano Na última oportunidade em que Brasil e Argentina jogaram Foi na Taça América de Joinville em Santa Catarina no passado O placar 7 a 1 para o Brasil O Brasil que hoje estará em quadra a seguinte formação Rogério, goleiro do Atlético Mineiro, número 2 André, fixo do Vasco, número 4 Manuel Tobias, ala direito do Vasco, número 5 Fininho, ala esquerda do São Paulo, Osasco, número 6 E o pivô, Lenízio, do Atlético Mineiro, número 10 O técnico é Vander Iacovino E o Fernando Fernandes está com a seleção da Argentina Trazendo a formação inicial do quinteto aqui, vizinho ao nosso país Olha aí Luciano, a Argentina não perdeu nenhum jogo até aqui nesse sul-americano Tem uma boa defesa, mas é um dos piores ataques dessa competição Hoje o time traz duas novidades O número 7, Mônaco e também Garcias Normalmente reservas, começam jogando contra o Brasil A Argentina vai com um guisante, dois planas, cinco Sanches, sete Mônaco, oito Garcias O técnico é Fernando Coeto O juiz principal, Walter Arce, do Uruguai E o seu assistente, Francisco Salinas, do Paraguai Luciano Ok Bom, Rivelino, hoje o Brasil precisa jogar Porque se não jogar, tem uma seleção da Argentina Que só pela tradição já é um perigo Mas tem outro detalhe, você viu a informação do Fernando Fernandes A Argentina não perdeu nenhum jogo Então é um jogo de invictos na decisão dessa classificadora sul-americana Boa tarde, Rivelino Boa tarde, Luciano Boa tarde, amigo Lavanda Realmente, jogo importante do Brasil e difícil Prefeito da IJ aqui do lado, sorridente, feliz Acreditou mais uma vez que o esporte é a grande arma para a divulgação Da sua cidade E olha que Foz de Iguaçu já tem as cataratas, né? Tem a Foz, mas de qualquer maneira O esporte aproxima cada vez mais Vai começar a decisão Brasil de um lado, Argentina de outro Sempre é um grande prato para o amigo de todo o Brasil que acompanha a Band As últimas providências são tomadas aqui pelos árbitros Você sabe que tem três árbitros Tem o homem que fica no cronômico Tem o delegado, tem o inspetor de árbitros Todos eles trabalhando do lado de fora Para que a gente possa ter uma grande arbitragem Por enquanto, elas foram muito boas Vai sair a seleção do Brasil Lenízio, sempre artilheiro Manuel Tobias, outro grande artilheiro Considerado o maior jogador de futebol de salão do mundo Torcida da Argentina está aqui do lado direito da cabine da Band Falei que vinha argentino hoje E só não veio mais porque não tinha capacidade do ginásio Apitou, começou a decisão aqui em Foz Vamos ver o Brasil, Manuel Tobias Quase no primeiro lance, fazendo o primeiro gol Numa jogada relâmpada do Brasil Que não deu ali nem 10 segundos Lançamento do goleiro da Argentina Quem rebateu foi o goleiro brasileiro, Rogério Lateral bola para a seleção da Argentina Lá vai Sanchez Tem aqui atrás, Garcias Planas Ainda joga com fratura no nariz Do lado dela, Garcias Tentou tomar para o Brasil E acabou botando de ponta de tênis ali para fora o jogador brasileiro Foi o Lenízio Lateral para a equipe da Argentina Passou bem, chegou na cobertura Passou bem, chegou na cobertura, bateu o André Não houve nada ali, o jogador da Argentina já quis provocar alguma coisa ali E agora a bola é brasileira Tobias Rogério Saiu o lançamento Boa antecipação do jogador da Argentina Sanchez cortando Lateral bola Brasil, zero Brasil, zero Argentina É a decisão do título para você ao vivo Você já viu a classificação do Uruguai frente a Bolívia Está vendo agora Brasil e Argentina Faltando 19 minutos, 17 segundos para o encerramento Do primeiro tempo Rogério Lenízio E acaba saindo a bola e tudo Marcou lá o árbitro do Uruguai Arce Devolução da Argentina Lamas livre dentro da área brasileira Os dois brasileiros de marcação No caso André e Fininho Foram envolvidos para o lançamento do goleiro 18h59 É o tempo que resta nesse primeiro tempo Tobias Tobias Lá vai Tobias Passou bem Tobias Quando protegeu a bola O capitão da equipe da Argentina Sanchez Chegou e dividiu bem essa bola É o Brasil em quadra Você ao lado da Band Torcendo pelo Brasil Batou Houve o desvio do Planas Escanteio para a seleção brasileira Quem vai para a bola Como sempre ali é o Fininho Ajeitou para o André Manuel Tobias Tenízio Tem liberdade Tem liberdade Pode até chutar o Fininho Quase A bola passou mansa Depois da defesa parcial do goleiro Guizandi É o Brasil rondando ali É o Brasil rondando Chutando Agora Riva Já está diferente de ontem Está à disposição a outra Realmente agora tem a jogada forte Vem o Guizandi Olha lá Faz o lançamento direto Ligação direta Para os homens Argentinos Alto na frente Tentar ajeitar essa bola Então o Brasil tem que prestar atenção Nessa jogada Mas o Brasil é diferente Bem atento na partida Rogério Vamos ver o Manuel Tobias Lá na frente Opa Se entreta Aí o capitão brasileiro Virou Puxou Pé Porque quando ele ficou De frente Pro lance A bola estaria no pé E aí podia sair O primeiro gol do Brasil Ele puxou Olha lá Passou Roto Número 5 Sanches Da seleção da Argentina Mais uma oportunidade Para o quinteto brasileiro Zero para o Brasil Zero para a Argentina Quinta-feira Tem mais emoção Copa Libertadores Para você Direto de Curitiba Atlético Paranaense Atlético Mineiro Menos para Curitiba Saiu Direbou Bateu Defendeu Vem o goleiro Guizandi Antecipação da Argentina Saiu Olha o perigo Do lado de cá Você vê que o Mônaco Estava bem colocado Ali à frente Planas Apenas acompanhou O Manuel Tobias O hábito acabou pegando A falta do Tobias Que não Não pegou a falta não Deu impressão Ele saiu com o braço erguido Achando que era uma destrução Mas não Rebote brasileiro Aqui Lateral bola Para a seleção Do Brasil Zero Brasil Zero Argentina Fininho Chamou o Garcias E o goleiro Saiu meio Afoito Ali o Guizandi Tabelou O jeito que o Tobias Entra por aquele setor Ali é um perigo Constante Para a seleção Da Argentina Lenízio André Bola mal passada Pelo André Recuperação Do capitão brasileiro Dezessete minutos Vinte e três segundos Zero a zero Ô Luciano Diga Apesar de um pouco nervoso O Guizandi Ele e o Rogério São os goleiros Menos vazados Dessa competição Levaram apenas cinco gols cada Lançamento longo lá Que facilita a vida do brasileiro Mas Luciano Uma observação Como é importante Ter um goleiro habilidoso Nesse tipo de jogo Hoje Atualmente as regras Dar essa condição O goleiro sair E tocar essa bola Outro chute Abafado do Fininho Mais um escantanho Para a seleção do Brasil Entramos na casa Dos dezesseis Não pode perder Essa bola aí não Que complica Para a seleção brasileira Lenízio Fininho Já botou lá Para o Tobias Cercado por dois Mônaco cortou Planas Planas Vai embora Planas Perdeu o equilíbrio O jogador da Argentina Bola muito curta ali Lançamento longo Quase que pega E amortece O Manuel Tobias Olimpíada na Band O Brasil Vale ouro Bola pênalti A bola oficial Do Mundialito de Futsal Denízio E olha só Guizandi Despreza do goleiro da Argentina Guizandi E agora é rápido É rápido Cuidado aqui Do lado é cá Aparece Para o corte Rogério Filho da Argentina De bobo Não tem nada Lenízio Lenízio Sucessão de fintas Da trave Duas fintas Com a bola correndo Ele mexeu o corpo Mexeu Balançou O argentino E balançou A trave Lindo a jogada O Brasil Muito bem Mas a Argentina Perigosa Como eu sempre lembrou Não tem nada de bobo A seleção argentina Não E é perigosa No contra-ataque Essa jogada Era que eles fazem Mas o Brasil Já Vai merecer Seu primeiro gol Faltando 15 minutos E 11 Praticamente 5 minutos Jogados aqui Zero Brasil Zero Argentina E a bola acaba saindo aqui Vai crescendo o jogo Vai aumentando o nervosismo O Brasil já meteu Uma bola na trave Já deu para perceber Que o time da Argentina Também não é fácil E ganha você Que está em casa Acompanhando a Band Duas mudanças Luciano Entrou Beleza Entrou Gonzalez E Justose também Vamos ver o time da Argentina Está chegando o time da Argentina Vai se aproximando Mais da área brasileira Taliafero O Justose Perder aí Vai complicar Para o time da Argentina A falta do jogador brasileiro Que puxou Uma falta até desnecessária No campo de ataque do Brasil Olha aí Mais uma mudança É um show do esporte Mostrando aqui As emoções do futebol Do salão Diga Mais uma mudança na Argentina Petillo E o Sanchez Que saiu Pediu calma Para o Lenízio Na hora que o Lenízio Puxou o jogador da Argentina Petillo Tobias Tomou Tobias É que a tabela Foi mal feita Com o Manuel Tobias O Tobias Hoje está Está elétrico O time do Brasil Está aceso Já botou Uma na trave da Argentina Praticou grande defesa O Guizandi González González Podia ser de novo Podia ser de novo lá Para o Tobias Preferiu o Fininho Mal Fininho Entregou aqui De graça Essa bola Para a equipe da Argentina Recuperou também Para o Brasil Conexão atrás Com o André Vai passando o tempo 13 minutos 36 segundos Para o encerramento Do primeiro tempo Tudo igual Vamos ver se o Tobias Pega ou não pega não González Deve ter mais ou menos Uns 100 torcedores Da Argentina Aqui no ginásio Quer dizer que Houve uma cotovelada Do Fininho Acho que não houve não E o jogador brasileiro Elegantemente O André Capitão Colocou a bola Para fora Você viu aí O lance de novo Ficou uma certa dúvida Não houve nada Absolutamente nada Luciano Eles já querem agitar Essa é normal Do argentino Já quer Colocar o árbitro Contra o jogador Mas uma entrada Normal do Fininho O argentino Retribuiu Colocando a bola Para fora Aposta de bola Para a seleção brasileira De primeira Fácil Guizande A 0 e 30 Começando a madrugada De segunda-feira Você vê Tem Lakers Na sua tela Laker e Phoenix Um jogão Com Eduardo Vaz Que você vai acompanhar Aqui na Band Vão ver Vão ver o toque Para Tobias Como ele chega Já chega batendo Recuperação da seleção Da argentina Ali com a bola Que vai ser colocada Na linha lateral Aqui do ginásio Costa Cavalcante Estouzi Elafero Gonzalez ele entra Já sai chutando a perna Do jogador brasileiro Acho bom A arbitragem Começar a ter tranquilidade Olha o jeito Que ele entra E depois perceba Como ele sai Olha lá Põe a perna Do brasileiro Para o lado Começa num toquinho Desse assim Tobias André Lenízio Sai de dois argentinos Só que a bola Atrasada pelo Tobias Você viu Foi completamente Errada Petilo Botou fininho Dominou Tranquilizou Limpou Para o Rogério São dois invictos Aí na quadra Brasil não perdeu Argentina não perdeu Brasil jamais perdeu Para a Argentina Goleirão Opa Quase nos dá um presente Aqui o Guizandi Mudou Pacheco número três Da Argentina Luciano Lenízio Vamos caminhando Para a metade Desse primeiro tempo Aqui em Foz do Iguaçu Zero a zero No desvio O Guizandi Estava atento ali A bola não para O jogador Esse movimento O tempo todo O jogo disputadíssimo E além de tudo A perto Você vê as duas equipes Buscando gol Dando essa condição Agora o Brasil Tem uma jogada boa Com o goleiro Rogério e com o Lenízio Ele segura muito bem Essa bola O lançamento Para ele é maravilhoso Mas tem lindinho Os homens de trás E encostar no Lenízio Com o Brasil Na armação Dessa jogada Fininho Foi indo Foi indo Foi indo E acabou acertando O jogador da Argentina Ele caiu O Pacheco Caiu Fez um pouco Mas a entrada Foi dura sim Foi Foi na maldade Foi por cima Luciano Você vê que ele vai de lado E quando vai de lado Por cima É perigoso Tiro da Argentina Já foi todo trocado Quem saiu jogando Está vendo o jogo no banco Tirando o goleiro Que continua lá Alguizande Tobias Bola enroscou Mas ficou fácil Ali para o time da Argentina Zero Brasil Zero Argentina Vai voltar o Planas Liberdade Fintou Você viu a categoria Do Lenízio Num pequeno espaço Ali Fez um totózinho Quase Quase ficou Com a bola dominada Tobias Falcão está na quadra Quem sabe o gol Que ele ia dar para o Ribellino Está hoje Lenízio Olha o Falcão André Tobias Demorou para devolver Para o Tobias Pistose vai indo Olha só Está na ferro Perigou É que ele exagerou Nas fintas ali Para a nossa sorte Há uma hostilidade Muito grande Do lado ali da quadra E a arbitragem Precisa tomar cuidado Marcou a reversão Porque os torcedores Menos do que o arreio Eles começam a querer Bater com a mão ali Não pode Mandou voltar Então foi posição Errada ali Está aí o escanteio Bistose 0 a 0 Posta de bola Para a seleção Brasileira De futebol De salão Nesta final Da classificatória Sul-americana Foi com Tobias De primeira Mas pôs para fora Olimpíada La Bande O Brasil Vale ouro Pênalti Marca oficial Da seleção brasileira É muito séria Planas E aí quando é colocado Em prática De forma séria Não tem Não tem ninguém Para marcar Esse time do Brasil Não Quando é corrigido Tem um momento Quando está mano a mano Tem de fazer essa jogada O salão É normal fazer jogada Ir para cima E tentar jogar E as faltas também São muito importantes 0 a 0 0 a 0 A Argentina A ação do time Do time da Argentina E o Simi Tomou Mas o Apto Já tinha paralisado O Garcia Prendeu e fez falta Ali que favorece A seleção do Brasil É a terceira falta Na Argentina Não, Luciane Essa não conta Apenas porque segurou a bola Reteve a bola Correto Com calma A gente chega lá Sem problema nenhum Olha o time aí do Brasil Simi Boa tabela Oh A saída é ótima Do Guizandi 8 e 50 Para terminar O primeiro tempo 0 a 0 O Anderson Que é da casa Está na quadra Esse passo errado Que é uma tortura Mônaco Só que o passo errado lá Acontece também aqui Guizandi Toca a bola A seleção brasileira 0 a 0 Todo mundo sabia Que o jogo ia ser duro Mas tarde Difícil Falcão Chegada do Anderson Trabalhou com o André Anderson Foi para a finta Tentou levar Foi seguro Primeiro foi seguro Depois foi empurrado Vai sair cartão Vai sair cartão amarelo O argentino Camisa número 5 Sanchez Recebeu o cartão amarelo Agora a jogada Que o Rivelino Chamou atenção Bola parada Faltando 8 minutos E 8 segundos Nessa decisão Vamos ver o Anderson Vamos ver o Anderson Planas Pegou muito embaixo Da bola Já está valendo de novo Vem o Brasil Enquanto estava revendo A velocidade é uma arma Nessa partida Que quando os jogadores Estão retornando O Brasil Vem descendo também André Simi GOOOOOOOL Do Brasil Simi Até que ele rolou Essa bola Depois de disputá-la Não esperava O goleiro da Argentina 1 para o Brasil 0 para a Argentina No lance Que muita gente Não poderia acreditar Que fosse sair o gol Na Rivelino E saiu É Teve outro lance Que todo mundo achava Que ia sair o gol Não saiu Numa jogada Até sem querer Se você analisar Mas o Sim Foi muito perto Puxou E num toque sutil Matou o goleiro Merecido o resultado O Brasil é muito mais químico Esse foi o segundo gol De cima Do sul-americano Ele que joga Na equipe do Vasco Da Gama Ele fez o gol Em homenagem A sua avó Que faz aniversário hoje Belo presente Para a vovó Olha a Argentina Olha a Argentina Planas Bateu Defendeu O goleiro brasileiro Rogério Brilhante Rogério Anderson Mano Tobias Vai o André Falcão Sim Não, é muito cedo Para isso Que isso vai Enervar o time Da Argentina Estou de acordo Eu não gosto desse tipo De coisa Jogar da séria Para a frente É uma coisa Apesar que foi Para a frente Jogar do Falcão Mas para jogar A séria Sem fazer Essas fristuras Então Faz gol O gol Que é importante 6 e 43 Para terminar Escanteio Lá para a seleção Da Argentina 1 a 0 Para o Brasil De novo Lateral Agora André O capitão Já chutou A bola bateu No teto Ginásio Reposição Para a seleção Da Argentina Sanchez André Está pedindo desculpa Ali para o Mônaco Arremesso Lateral Quer dizer Aqui não tem arremesso A bola no pé É na lateral Para a equipe da Argentina Vira Mônaco Sobrou fácil Ali para o Rogério Falcão Usando a bola Até onde está O Anderson André Anderson Vai sobrar Vai sobrar Falcão Para fazer Surgiu bem Atrás Ali do zagueiro Mas o goleirão Estava bem Já cobrou Cime Esse Cime Parece um tanque Porque ele tem Umas costas ali Que ele segura Meio time da Argentina Anderson Novamente Escanteio Para a seleção Brasileira Seis minutos Dois segundos Para terminar O primeiro tempo 1 a 0 Brasil Guizante Tomou bem Falcão Tomou bem Falcão Que domínio Só que acaba saindo Com a bola Ele estava reclamando Ali uns toquezinhos Do argentino Por trás Olimpíada O Brasil Vale ouro Pegou a falta ali Opa Já queria cobrar O Mônaco Alteração Na Argentina Talaferro Vai voltando Saiu lá O jogador Planas Vamos ver a cobrança Para a seleção Da Argentina 5 minutos 39 segundos Três faltas coletivas Argentina Esta é a segunda Falta coletiva Cometida pelo Brasil Fecharam o livro O jogador da Argentina Até a barreira de três Tem que adivinhar Quais são os outros Dois livres E um terceiro Que podia surgir ali Rogério André Anderson Simi O autor do gol do Brasil O André Além do capitão Ainda Indica a jogada Simi Fica se mexendo bem O time do Brasil Balcão Torcida é claro Quer mais um gol Até para aliviar a tensão 4 e 58 Para o encerramento No primeiro tempo 1 a 0 Brasil Os argentinos Dessa missão Impossível Ganhar Pela primeira vez No Brasil Os doze Levando dois No segundo Acabou errando André Anderson Falcão Anderson Queimou ali a meia distância Um bom jogador Se movimenta bem Qualidade Muito habilidoso Quando tem a bola no pé Desvio do jogador Da Argentina Pacheco Pacheco Fez o trabalho Fez o trabalho de pivô Exagerou André Esse número seis É tinhoso É o Gonzales É tinhoso mesmo Você viu que a Argentina Agora espera o Brasil No seu campo Não dá mais aqueles espaços Então sabia que aquele espaço Era muito bom para o Brasil Que os homens iam de trás Com habilidade Já se fechou mais atrás O goleirão do Brasil Quer surpreender O goleirão da Argentina Luciano Diga O Rogério Na Liga Futsal 2000 Já tem sete gols Daqui a pouco Entra Danilo Oito no lugar de André Vai trocar de fixo o Brasil E o André Tem uma saúde Olha só Deixou a quadra Entrou Danilo Quando restam Três e vinte e seis Terceiro Da falta coletiva Cometida pela seleção brasileira É o Danilo Quem entra Olha o goleiro artilheiro Debateu o Danilo Bola fora Lateral Bola para a seleção da Argentina Pacheco Foi acionado lá o Pacheco Aperta a marcação O Brasil ali Está evitando a saída E o fixo o Danilo Fez a falta no Gonzalez Antes da bola chegar O árbitro estava atento E marcou É a quarta falta coletiva Cometida pelo Brasil Na quinta Tiro sem barreira E aí eu quero ver o que acontece Na sexta falta Quer dizer A quinta A sexta falta Correto Na sexta falta Bateu bem Bateu bem Pegou bem o goleiro Pegou bem o goleiro brasileiro E olha a rapidez Anderson Na trave Anderson Que pena Olha a consagração dele Que é daqui de Foz Lindo lance da seleção brasileira Agora o torcedor não pode fazer O que fez ali com o jogador Olha só o lance Que lindo Você vê a importância do goleiro Rogério Esperto né O gol já fez essa bola chegar no antes Foi pena que não saiu o gol Danilo Falcão Esse é o Falcão Simi Danilo Anderson O Danilo Não evitou a saída de bola Lateral Da equipe da Argentina 1 a 0 Brasil Aqui em Foz do Iguaçu A seleção brasileira Futebol de salão Que só dá título Para o nosso país Gonzales Pacheco Vamos ver a sobra Contra dois Toma bem Vem os brasileiros Falcão Dois minutos Para terminar esse primeiro tempo Calaferro Mas o Sib Muito bem colocado ali Cortou Colocou para fora Lateral Bola para a seleção Da Argentina Interessante Acho que nenhum Treinador pediu tempo Ninguém pediu tempo Ninguém pediu tempo Nesse primeiro tempo Ele é tinhoso Ele é tinhoso Gonzales Isso bem Isso bem Está voltando Está dando o bote na bola Recuperou Contra-ataque Eles estão sempre Três contra um Eles estão nos três aqui E um aqui Está bom Seguindo Marcando bem Marcando bem Para caramba E ó Motivação É isso aí Que está tendo Valeu Vamos gente Isso aí Bandeira Esse é o melhor jogo Do Brasil No Sul-Americano Olha Sem dúvida Eu acho que a equipe Desconscientizou Do que tinha que fazer hoje A determinação Principalmente na marcação Está acontecendo isso E a gente está Criando principalmente Contra-ataque hoje Está aí o treinador Da seleção brasileira O Rivelino O Brasil O que pode mudar Para esse segundo tempo Aí Riva Não São os gols Eu acho que o Brasil Está bem É uma partida difícil Você não vai encontrar Facilidade Está encontrando dificuldade Mas está jogando Grande futebol É que nem o Vandir Falou Tem que tomar cuidado Naquela ligação O goleiro está fazendo Agora no resto Está criando Já teve duas bolas Na trave Se os gols Está praticamente Ele é três Quatro a zero Mas está jogando bem Está Simi Simi Ele já fez um gol Todo enroscado Ali enrolado Daqui a pouco chuta Ele não é mole Como ele domina Essa bola Grande, grande Por cobertura Jogada bonita Do Falcão Jogada bonita Do Falcão Faltando um minuto Cinco segundos Quatro faltas coletivas Cometida pelo Brasil Três faltas Da Argentina Tiro de meta Não foi gol Foi com a mão Não pode Com a mão Não pode É tiro de meta Se fosse com o pé É outro problema Vem Brasil Anderson Cercado Marcado ali Pelo Pacheco Olimpíada Lavande O Brasil Valeouro Anderson Ele quer bater Rapidinho ali Pro cima Trazou pro Danilo Manoel Tobias Ficou sentado Todo esse final De tempo Cime Boa bola Na trave Gol Do Falcão Para o Brasil Bateu na trave Na volta Ele mesmo Só encostou Botou lá pra dentro Saiu o gol Do Falcão Para o Riva E é lógico Dois Brasil Zero Argentina Nesse finalzinho De tempo Que maravilha É e ele esteve aqui Ontem após o jogo Ele falou Vem eu me cumprimentar E eu falei pra ele Fabilidade Ele fala Riva Amanhã eu faço um gol Pra você Parabéns Falcão Parabéns A jogada do cima Também Muito inteligente Tá muito bem O Brasil Joga contra Uma grande adversária Um grande adversário Que é a Argentina O Anderson Quis fazer firula Ali Marcada a falta É a quinta falta Luciano A sexta falta O Brasil O Brasil Fica numa situação Ruim Só que faltam Doze segundos Diga Esse foi o primeiro gol De Falcão No sul-americano Falcão Queala Joga no São Paulo Osasco Vai terminar Falcão Para a quadra O número cinco Menor Menor A zebra A zebra A novidade Brasileiros e argentinos Fazem a final E o Paraguai Que surpreendentemente Ficou fora desse grupo Seleto Paraguai Que sempre teve bom Futebol de salão E aqui do lado também Vai começar Quinta-feira Você tem Atlético Do Paraná E Atlético Mineiro É a segunda partida Válida pela Copa Libertadores É o jogo de volta Menos para Curitiba Grande jogo Primeiro jogo Foi um a zero Para o Galo Começou Saiu a Argentina Danilo Bom toque de cabeça Fininho Leniso Deu ali para o Danilo Adiantou Adiantou Chega o time da Argentina Na bola dividida Foi travando Foi levando Agora sim Manuel Tobias Contra três jogadores Da Argentina Vai Tobias Você viu que ele fez O passe ali A bola passou Por toda a extensão Da área Vamos ver o que vai dar A arbitragem ali O árbitro Uruguai É do Brasil a bola Lateral bola Para a seleção brasileira 2 a 0 Olha só Na virada Tobias Agora não tem jeito Para a bola passar Mas é escanteio Para a seleção brasileira Vamos ver A cobrança Do escanteio Para o time do Brasil Que vai ganhando Por 2 a 0 Da Argentina Placar estabelecido No primeiro tempo Danilo Lenízio Danilo Dá um bico Isso Pega o goleiro Guizandi O bico no futebol De salão É muito usado No futebol de campo Não é tanto Mas aqui Um belo bico É um problema sério Para o inimigo Na passagem É derrubado O jogador brasileiro Filinho Você que gosta da NBA A partir dos 30 minutos Desta segunda-feira Portanto Você vai indo Para meia-noite Meia-noite e 30 O Eduardo Vaz Vai se transmitir Lakers e Phoenix Primeira partida Dessa nova série O Lakers Saiu de um 3 a 2 Vamos ver se ele tem calma Agora Planas O que eu acho difícil Porque o Phoenix Se eliminou Simplesmente O Santo Antônio Que é o campeão Do ano passado Vamos ver Vamos ver Um grande defesa A Argentina Chega com perigo Nesse início De segundo tempo A participação Ali do goleiro Rogério Sanches Planas Matou bonito o Danilo Vem com ela Vem com ela Boa velocidade Que passe pro Tobias Amorteceu mal Essa bola Monaco Planas Argentina chega invicta Nessa final com o Brasil Planas Faltando 17 minutos 56 segundos Mônaco Foi cercado Na hora do chute Ali o Guistosi O que que tá reclamando O goleirão brasileiro Ali o Rogério Ele quer a marcação Mais séria ali Que não dê tantos espaços Aperta mais um pouco Não dá essa liberdade Pra seleção argentina Sanches bateu Boa defesa E o goleiro Volta a dizer Vocês estão deixando Os inimigos chutarem Ali a vontade Sanches Bateu na perna direita Do Tobias E acabou saindo Funcionou Pois não Tem um bate boca Aqui do Bambino Que é o preparador físico Da seleção da Argentina Com o torcedor O pessoal na arquibancada Chamando ele pra briga Ele falando É depois Depois Tá engraçado Lateral bola Pra seleção da Argentina Guizand Vamos ver se o time brasileiro Acerta um pouquinho Pra fazer o terceiro gol E dar mais tranquilidade Nessa final Planas Mal pressionado Bola saiu É do Brasil Ajeitou ali Danilo Manuel Tobias Recuperação da Argentina Vem Mônaco Levando com perigo Tobias voltou Quase tomou Planas Tem que se arriscar No campo de ataque O time da Argentina Sobra espaço pro Brasil Se tomarmos essa bola Planas Carimbou Danilo Luciano Acho que o Brasil Voltou muito atrás Para marcar um pouco A Argentina No campo dele Para não dar essa liberdade Porque não são tão habilidosos Então não dá esse espaço Dando esse espaço Aí eles começam a criar jogada Que surpreender ali O goleiro brasileiro Botou pra fora Luciano Diga O que o Rivelino falou Foi o que realmente Agora o fininho Chamou a atenção no Wander O Brasil Tá jogando muito recuado Disse camisa acesa Ao técnico brasileiro Perigo ali Jogadores altos Lamas Plamas Planas Olha o chute dele Pegou bem Rogério No campo direito E a bola acaba saindo Costa e bola Para a seleção Da Argentina 2 a 0 Placar do primeiro tempo Guizante 16 minutos 18 segundos Manuel Tobias Quase sai a tabela Mas agora Complicou aqui São 3 contra 2 Mas o Planas Não estava prestando Atenção no jogo Ainda bem né Olimpíada Na Band O Brasil Vale ouro Tênis Pênalti Schumacher Estilo e garra Nas quadras Olimpíada O Fininho Chute perigoso Apenas tiro de meta Para a seleção Da Argentina Estão insistindo Com essa bola alta Lá dentro Da área brasileira É uma única opção É porque não são Jogadores da habilidade Então essa ligação Direta Principalmente Em cima do Planas Ele é alto Então ou ajeitar Ou dar aquela raspadinha Fazer o gol Brasil desperdiçando Esse lançamento Guizante Palaferro Cercado por dois jogadores Do Brasil Fica difícil Ali Guistose Planas Brasil apertar um pouquinho Vai encurralar Argentina lá atrás Guizante Estão achando Estão achando Grande gol Grande gol Ele Ele que é ala Joga no Vasco Da Gama Tem 29 anos E joga na seleção Brasileira Desde 1990 Quando estreou Aos 18 anos de idade O detalhe do pé direito O detalhe do Tobias Passando para a perna Esquerda É que está O X da questão O goleirão Morreu ali Quando ele foi Para pegar Do pé direito Ele largou Para a esquerda E tocou 3 a 0 O Brasil Moral Tobias Schumacher Planas Faltando 14 minutos E 14 segundos Para terminar O jogo E o Brasil Conquistar Mais um título O torneio Classificatório Vai para o Mundial Da Guatemala De graça Para o Danilo Não aproveitou Para o jogo Para a seleção brasileira Sanches Perigou 3 a 0 Agora o torcedor Fica gritando aqui Da arquibancada Não vamos tomar gol Da Argentina Foi empurrado Foi empurrado A briga pela posse De bola O jogador brasileiro Primeiro foi seguro Depois empurrou Hoje só viu O empurrão Do brasileiro Fazer o que Sanches Muito mal passado O time da Argentina Tomou esse terceiro gol E sentiu Porque enquanto Estava 2 a 0 Ainda Havia uma perspectiva 3 é demais Convenhamos Contra o Brasil Ainda mais Contra o Brasil Planas Vai bem Vai bem planas Cortou Danilo Cortou para fora Lateral Bola para a seleção Da Argentina 13 minutos 22 segundos É o tempo Que resta Brasil tem uma falta Coletiva O mesmo acontecendo Com a Argentina Talha ferro Talha ferro Realmente a seleção Da Argentina E você vê o detalhe Marcando o Brasil De marca Aí sim Perfeita a marcação Aí fica sem opção Toca no Bola no campo dele Agora se roubar Aí também É uma boa Para o Brasil O próprio jogador Da Argentina Estranhou Falou Ué Não tinha ninguém ali Schumacher Danilo Denísio Para o Tobias A bola passou Tobias já deixou a quadra O Almir Está lá Daquele lado Falha ferro 3 a 0 Para o Brasil Aqui em Foz Sanches Almir Schumacher Vai conquistando Mais um título Importante Para o Brasil Essa seleção De futsal Quantos títulos Parece que são 34 com esse Planas A marcação Está dificultando Os argentinos Que não conseguem Acertar o segundo Passe De jeito nenhum Daqui a pouco Retorna Simi No time do Brasil Que fez o primeiro gol Guizante O artilheiro do Brasil Tobias Tobias está sentado Quase que o goleirão Toma lá do goleiro Brasileiro Rogério Schumacher Rogério Lenízio Veja aí o Almir A impressão A impressão que se tem É que o treinador Wander quer jogar Com todo mundo Bom lance Bom lance Mas acabou faltando O passe ali Para o Lenízio Retorna Simi Sai Lenízio É uma figura Para esse Salinas Do Paraguai É o hábito Que ele corre É um carequinha Que tem aqui Ele passa aqui Que nem um rojão Para a direita Passa para a esquerda Ele quer correr Apertou a marcação Em cima do goleiro Da Argentina Ganha aposta de bola O time do Brasil Vai retornar André no Brasil Já já Vai sair o Danilo Schumacher Boa bola para o Schumacher Antecipação do goleiro Em cima da hora Almir Schumacher Saiu bem Para receber o Danilo Olha a assistência Boa para o Almir Para quem vem de trás Schumacher Simi Fez virar a bola Rapidinho Mas com muita força Planas Eram três jogadores Brasileiros Na marcação Três para o Brasil Zero para a Argentina Restando nove minutos Vinte e nove segundos Para o encerramento Da partida Brasil Está muito próximo Do título Sem tomar gol Da Argentina Porque é principal Para o torcedor Que está aqui Claro para você Que está em casa também Sanches Planas Rosério Participação boa do Rosério Luciano Diga A Argentina vai trocar outra vez Quatro jogadores Já começou o primeiro Sanches saiu Entropetido Boa bola para o Mônaco Mas o Danilo consertou Schumacher Deu essa bola com muita E o goleiro do Brasil Foi lá Já cobrou Bateu Defendeu na volta Defendeu na volta Rogério Quando ele saiu E arrumou Uma confusão Ele voltou Quase que a Argentina Se aproveita disso Para fazer o gol De bola de salão Tem esses lances Emocionantes Olha lá O goleiro da Argentina Veio André tocou de cabeça Vai dando um desespero No time da Argentina Que está perdendo Por três a zero Pacheco Betilo Pacheco Guizande Olimpíada Dona Band O Brasil Vale ouro Tênis Penalti Schumacher Desempenho De craque No futsal Os argentinos Com o Mônaco A bola chegou Vamos ver o que acontece Ali Porque o André Na volta Tomou Bom contra-ataque Do Brasil Sai o goleiro Schumacher Não passa pelo goleiro E o goleiro vem E o gol está aberto Bate por cobertura Bate por cobertura Errado O Almir pegou mal Rivelino É pegou mal Mas está um desespero A seleção argentina Como você falou Mas o Brasil tem que ter Tranquilidade De marcar e sair Justamente no contra-ataque Ou usar O homem lá da frente Principalmente com o Rogério Mas jogar em cima Dei para ele segurar Essa bola Para dar tempo Para o jogador do Brasil E ir de trás Não adianta entrar Nesse tamanho Desespero Da seleção argentina Mesmo porque o desespero É da Argentina Não nosso 3 a 0 para o Brasil Pacheco Mônaco Gonzales Bem colocado Rogério Pratica boa defesa Para a seleção brasileira Schumacher André Levou a marcação de um Schumacher Quando chegou Chegou escorregando E o Anderson É muito festejado Quando ele tirou O agasalho Para retornar Público Não só porque Ele é daqui de Foz Mas também Porque está jogando bem Schumacher Schumacher Que não está bem hoje 6 e 54 Para terminar 3 a 0 Brasil Está mais para o André Almir Vira Almir Isso Beleza Para fazer Tirou O jogador da Argentina Pacheco Luciano Vamos lá Recomendação Do Manuel Tobias Para o Anderson Sem firula É para jogar sério Do jeito que você está jogando Até agora Com antecipação Do André Schumacher Faz o cruzamento Acaba colocando Fora o Simi Está aí o argentino Mônaco Pacheco Que lance Que lance Que lance Que lance O goleiro hesitou De novo Gol O Simi Para o Brasil Quarto gol brasileiro Quarto gol Para acalmar Para comemorar O Almir já poderia ter feito O goleirão pegou O Simi E botou lá dentro Lá dentro Faltando 5 e 57 Rivelino É Aí que está Mostrando a sua Superidade Dentro da quadra Jogando o Sérgio Jogando o Sérgio Um futebol Maravilhoso Olha aí de novo Luciano E esse aí Que jogada linda Que velocidade O Almir Ele que merecia Ter feito o gol Coloca entre as pernas O jogador da Argentina O Guizante Saiu do gol O Brasil Que tentou tomar Essa bola Já vai retornar O Falcão Luciano Fala Esse foi o terceiro gol Do Simi Ele que apivou Do Vasco O jogador mais jovem Dessa seleção Tem apenas 22 anos Na ânsia da bola ali Parece que o goleiro Acabou acertando O jogador brasileiro O Anderson Olimpíada na Band O Brasil Valeouro Vai ser assim o jogo Agora no final Tocar e andar E sem graça Sem graça Pra gente começar A tomar pontapé É seriedade Desde o começo Com a gente Se eles querem Dar pontapé É o problema deles Tá Tá acontecendo aqui Almir Você tá largando Mas tá voltando Pode vir dar o gote Aqui no cara Que o cara não tá vindo Tá jóia Tranquilidade Vamos Vou vir aqui o Wander Wander nesse final 5 e 35 final O que o Brasil Precisa fazer Pra manter esse resultado Agora é tranquilidade Tá com o placar De 4 a 0 A gente sabe que agora Eles vão Eles vão tentar Catimbar Usar da violência A gente tem que ter Tranquilidade E aproveitar disso Pra poder fazer mais gols Lamas Tá certo O treinador da seleção É isso daí Seriedade o tempo todo Isso não é brincadeira Né Certo Então eu acho Que tem que jogar Com o que vem jogando E fazer os gols Jogar futebol Buscando sempre os gols É importante o gol E o Brasil tem essa condição Que eu falei Se jogar sério Vai fazer 4, 5, 6 E tentar evitar o gol Da Argentina A bola passou Saiu Faltando 5 minutos E 10 segundos 4 para o Brasil 0 para a Argentina Final da classificatória Sul-Americana Veja a velocidade Do Almir Tentou cortar por dentro Lateral bola Pra seleção Do Brasil Anderson André Falcão Chegando lá com o Anderson Falcão André Por cobertura O Nordeste Tá mandando um monte de fax Aqui pro Tobias voltar Será que o treinador Atende pro Tobias voltar Recife Em peso Pernambuco Paraíba Rio Grande do Norte Queremos Tobias Da quadra 4 a 0 Faltando 4 minutos 31 segundos O Anderson Fez o corte E o hábito do Paraguai Realmente o Salinas Depois você pergunta pra ele O Márcio Se ele já participou De atletismo De alguma prova Porque ele parece Leve Como corre o tal De Salinas Tá lá ferro Saída do Anderson Boa Aqui Armação pro Falcão É perna esquerda ali Canhoto Canhoto Passou Bateu Grande defesa Do Guizandi Vai voltar Vai voltar o Tobias Você vê que uma certa pressão É bom né Brincadeira né Porque ninguém tá ouvindo A gente aqui Vai voltar Tobias Ó o Juiz Ó o Juiz Ó o Juiz Ó o Juiz É essa figura Que tá ali O pessoal da Tarouba Depois deve mostrar Ele em close Anderson Chute do André Pra fora 4 a 0 Brasil E a informação da quadra Outro nordestino Também tá aqui no banco Do Brasil E é titular da seleção Fininho Nasceu o João Pessoa Na Paraíba É verdade Fininho da Paraíba E a torcida já grita É campeão É campeão Falcão Tá aí o Paraguaio Bola pra fora 3 minutos 26 segundos Olimpíada na Band O Brasil vale ouro Sanches Planas Marcada ali pelo Tobias Planas Talaferro 2h57 Pra terminar Anderson cortou Mas a bola é da Argentina Fez o André ali Não havia necessidade disso Vai se aproximando O encerramento do jogo O encerramento Da classificatória Sul-Americana Três países Credenciados Para Guatemala No Mundial Uruguai Argentina Brasil Planas 2h27 O André leva a sério mesmo Porque ele não quer saber Ele chuta do lado Que ele tá virado Da de pico O fixo brasileiro Planas Luciano Vamos lá Você falou do André Ele é o único jogador do Brasil Com exceção à lógica dos dois goleiros Que ainda não marcou Nesse sul-americano Planas 1h58 Pra terminar Aqui em Foz Só rolar pra ele aqui Quem sabe ele faz o primeiro Quem sabe Dá pro André Olha o André Agora Na trave Ia ser consagração Do fixo André Se o passe Sai primeiro Pro André Poderia ter feito o gol Porque ele vinha de frente André Tobias Anderson O Lenízio vai retornar Na seleção brasileira Tobias Fez a jogada Mas acaba saindo Com o bola e tudo Um e vinte e oito Para o encerramento Vai se constituindo No artilheiro Dessa classificatória Sul-americana O jogador Manuel Tobias Do Brasil Aperta 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 Que pode sair Isso Saiu Gol contra Gol Para o Brasil Para o Brasil Guistose Apertou Apertou Reveja Quando foi pro chute A bola foi tocada E o Guistose Botou de perna Em esquerda Pra dentro Cinco Para o Brasil Zero Para a Argentina Campeão O Brasil Da classificatória Vamos lá André Vamos lá André Isso Boa bola Vira lá Vira lá Lenízio Pro André Gol Do André Para o Brasil O time está unido Porque o Lenízio Que poderia se igualar Na artilharia Com Tobias Olhou e falou Faz o teu André Aí que está o detalhe Né Riva Sem dúvida Luciano Você vê que ele não foi egoísta Ele podia ser egoísta Tentar o gol Para ser artilheiro Junto com o Tobias E o jogo já definido Ele não Ele procurou Ver o companheiro Melhor opcionado E tocou Parabéns Para o Brasil Realmente uma partidaça Hoje nós temos De elogiar e muito A seleção brasileira Seriedade Qualidade Mostrou tudo em campo E como é bom ganhar Da gente Em qualquer circunstância Até para o ímpar Não é gostoso Seis para o Brasil Zero para a Argentina Faltando 48 segundos Para o encerramento Do campeonato E a bola passa Direita aqui E o Brasília Tem chance De fazer mais um Torcida Toda ela Aplaudindo a informação Lá da quadra Primeiro gol Do André No sul-americano Ele que fez aniversário Quinta-feira Aqui em Foz do Iguaçu Comemorou com todo o time Olha o Brasil Chegando lá Recuperação da Argentina Lenízio cortou 35 segundos Cronômetro parado Seis para o Brasil Zero Argentina Comemorando o título Boa defesa do goleiro Brasileiro Rogério participou bem 27 segundos Ainda há tempo Para mais um gol brasileiro Festa na arquibancada Do Costa Cavalcante Em Foz 22 segundos Planas 16 segundos Vamos ver se o Brasil Vai com ela lá André Lenízio 9 segundos Olha o Tobias Lenízio Quase faz mais um 5 4 3 2 Campeão Campeão O Brasil Numa grande festa goleada brasileira 6 a 0 Em cima da Argentina Vamos ao Mundial e bem Na quadra Fernando Fernandes E Márcio de Castro Estão vindo aqui o capitão André André que fez aniversário Quinta-feira A gente estava achando que você ganhou Foi o hino cantado Com muita espontaneidade Por mais de 5 mil pessoas E a Olga Bon Giovanni Não pode vir fazer o programa dela aqui não Porque o pessoal canta o hino E vai levar a grana Aqui não pode ser não Viu Olga Aliás é motivo de orgulho Ao contrário É uma brincadeira que estamos fazendo com você Você daria de muito bom grado O dinheiro para quem cantasse o hino corretamente Você viu o público cantou espontaneamente E agora sim Vamos ao grande troféu Depois o troféu de artilheiro Mais uma vez Pernambuco representado no mapa brasileiro Não é só o Rivaldo de Paulista Que dá alegria aos pernambucanos Como o melhor jogador de futebol do mundo Aí vem o melhor jogador de futebol do mundo Do futebol de salão Tá aí o troféu de artilheiro para o Manuel Tobias Com 8 gols E o Tamanduá que é uma graça Ó o Tobias, ó o Tobias O presidente Carlos Alberto de Oliveira Que vai comemorar mais um aniversário Da federação pernambucana Que vai levar o Tobias Que tá trazendo o Rivaldo Numa grande festa em Pernambuco O André é o capitão Troféu Fair Play Também foi conferido ao Brasil E agora Está completada a festa com o capitão levantando a taça Vai ter a volta olímpica tradicional Uma homenagem inclusive ao próprio torcedor aqui De Foz do Iguaçu Que realmente levantou E empurrou a seleção Merece essa retribuição Esse carinho Isso é muito importante É interagir Nós estamos na época exatamente de falar e responder Acabou a mão única Tem que ter duas E é isso que o jogador brasileiro faz Reconhece o carinho do torcedor Está aí a pose Histórica Fotografia histórica Da seleção brasileira Que consegue o primeiro lugar Mais um título Para a grande coleção São 34 títulos ao máximo Ontem eu falei que eram 33 Hoje são 34 34 Entre os principais O pentacampeonato mundial O que está de 82 em São Paulo 85 na Espanha 89 na Holanda 92 em Hong Kong 96 também Na Espanha Além desses O tricampeonato pan-americano E agora 12 campeonatos consecutivos Sul-americanos Luciano Entre esses Os principais Da história do Brasil Muito bem Pode participar da festa aí Vê se o Tobias Que está aí com a bandeira Quantas vezes ele já foi artilheiro Em competições É importante saber isso Do modelo Tobias Vou ouvir aqui o Manuel Manuel Luciano está perguntando Quantas vezes você já foi artilheiro Em competições no Brasil Olha Eu não me recordo Mas graças a Deus Foram várias Mas O mais importante Que esse grupo Mereceu Essa classificação Primeiro Ontem E hoje é esse título E o Brasil Tem tudo Eu não vou dizer Que vamos ser campeão novamente Mas Está no caminho certo Agora Pensar Na Liga Nacional E na volta Na nossa representação Para o Mundial em novembro E a gente sabe Que vamos ter que trabalhar muito Para conseguir superar Principalmente as equipes europeias E Graças a Deus A gente conseguiu Classificar aqui E mais na frente Pensar nas equipes Que vêm pela frente Parabéns Obrigado Manuel falou da Liga Diga, diga Só um minutinho O Fernando Vamos tirar uma dúvida É Coati Ou é Tamanduá Eu sei que o símbolo daqui É Coati Agora É Tamanduá Com esse nariz É Tamanduá Chama Tama Esse mascote É um Tamanduá É um Tamanduá Porque eu tomei Um cartão amarelo Aqui da terceira série Indo para o vermelho Dizendo que era Coati Eu perguntei Para os organizadores Aqui Eles falaram que é um Tamanduá E chama Tama Então tá certo Então tá certo Manuel, quer só falar Uma palavrinha com o Rivelino? Oh, que maravilha Riva Fala, Manuel Rivelino, eu queria Dizer para você Que eu sou seu fã Eu só queria jogar Um pouquinho que você jogava Que você joga ainda, né? Ah, ok E quero Nós tivemos um encontro Se você recorda Lá no Campo do Santos E você Me recebeu de uma forma Muito Carinhosa De uma forma Muito humilde E eu já era seu fã Depois daquele encontro Que a gente esteve ali Na saída do Do estado ali No jogo Do Santos Eu fiquei ainda Muito mais fã Seu e também Do Luciano do Vale Muito obrigado aí E foi um prazer Falar novamente com você Obrigado, Manuel Um forte abraço a você Realmente Fique sensibilizado Do que você disse Mas você merece Realmente você merece O título do maior jogador Do futsal do mundo Tá de parabéns Você hoje A seleção brasileira Pelo que vocês apresentaram E mais uma alegria Para o torcedor brasileiro Um forte abraço a você E continue assim E vamos se Deus Ter a Guatemala Forte Buscar mais um título Falou? Um abração Tá aí portanto Moral Tobias Rendendo a sua homenagem Ao Roberto Rivelino Quer dizer Se ele jogasse O que você joga Rivelino Você vê a humildade Mas você jogou muito Futebol de salão É que o Rivelino não fala O que o Rivelino fez No futebol de salão É coisa de cinema Eu vi dois jogadores Três Antes dessa fase Nova do futebol Mais nova Eu vi um jogador Chamado Bolí Bolívar Que jogava pelo Tênis Clube de Campinas Jogou no Ipiranga Depois na sua época O Buzina E você O que vocês faziam Com a bola Era coisa de chorar Pode falar Não, mas era Era diferente Realmente era diferente A bola, né Você tinha uma dificuldade No toque de bola Porque a bola era Aquela bola pesada Não andava muito Mas a gente sabia Mexer com ela bem E trabalhava bem a bola Em vez de quando Até metia umas roscas Com aquela bola Agora, claro Que melhorou Acho que houve A mudança Você vê hoje Você vê um Falcão Você vê um Fininho Você vê o próprio Manuel Tobias Mas é habilidade A facilidade que eles têm Com a bola Me agrada Me agrada muito mais Esse futebol de salão Essa facilidade que deram Ao jogador De manusear Manusear não De mexer com o pé A bola Eu acho que é muito importante Hoje Ô Luciano Vem cá Nacionais Gols dos campeonatos Futebol de salão Enfim Um show de gols Com Fernando Vanucci E Silvia Vinhas No show do esporte Olimpíada na Band O Brasil vale ouro Tchau 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 Tchau